Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um pequeno tour aqui na minha chácara após a chuva. Aqui é a entrada, tá aí a placa e eu vou mostrar para vocês como fica diferente quando começa a chover. Como as nossas plantas agradecem toda essa chuva. Olha que lindo que fica a grama, todas as plantas, as frutíferas, tudo se alegra. A chuva realmente é uma benção de Deus. Ela vem abençoando tudo por onde ela passa. Às vezes tem algum estrago, mas como eu sempre digo, a culpa é toda nossa, do ser humano, que só sabe destruir. Que em tudo que coloca a mão, destrói. Vou passar aqui por alto, depois eu vou mostrar mais detalhado em um outro vídeo. A frente da minha chácara é bem grande, ali está a casa da minha mãe e aqui a minha. Tudo pertinho uma da outra. A grama está verdinha. Eu tenho algumas fotos, acho que tem um pequeno vídeo daqui na época da seca. Eu vou ver se eu acho e coloco para vocês, para vocês verem a diferença que fica quando começa a chuva. Ali está a minha trepadeira de São Miguel. Olha como que ela está linda. Hoje ela está esplendorosa nessa cor roxinha. A flor dela, gente, é muito linda. Vou mostrar para vocês de pertinho, para vocês verem. Já caiu algumas, porque olha aqui que lindo. Ela tem uma florzinha roxinha por dentro, ó. Essa florzinha aqui cai e fica só essa que é a semente. Aí ela seca, cai no chão e brota. Ali no chão está cheio de mudinha. Ganhei algumas sementinhas, ou foi uma mudinha, e virou esse esplendor. Maravilhosa. Muito linda mesmo. E tem a árvore também. Eu já vi no canal de algumas amigas, a árvore. Eu só esqueci o nome que eles falam dela. Aqui a gente, essa aqui é a trepadeira. Pode ver que ela não é um arbusto, ó. Ela é bem lenhosa, bem comprida. Então, essa aqui é a trepadeira. Aqui na frente eu tenho esse pneu, que eu replantei ele agora há pouco tempo. Ó, olha como que ele está lindo. Mas sempre vem alguém aqui e faz uma bagunça, ó. Eu planto, ele vai e tira. Eu tenho que estar replantando de novo. Mas, quem tem pet, né? A gente não pode escolher um ou outro. Eu gosto dos dois. Então, vamos convivendo. Esse aqui eu replantei ele agora há pouco tempo. Mas, já está tudo pego. Vamos com calma. Vai ficar lindo. Aqui, ó. Eu tenho uma Superbuns. Tem muita gente aí falando. Ah, vou tirar minha Superbuns da chuva. Aqui, não está chovendo todos os dias, não. Mas, a chuva está bem tensa já. E ela está aqui. Não vou tirar. Ó. Ela ficou aqui o tempo todo de seca. Não vou tirar. Vamos ver. Não tenho muito mimi com planta. Porque, o tanto de plantas que eu tenho, se eu ficasse, eu não daria conta. Então, ela está aqui. Só chuva. Aqui tem um outro pneu. Esse pneu. Vou ter que... Acho que eu vou ter que mexer nele antes de acabar as chuvas. Porque, olha como que ele está. Olha o tamanho que está. Essa aqui é a híbrida 022. Olha como ela está gigantona. Já estava grande. Olha que começou a chover. Uma pit pride. Uma pálida. Aqui, ela não está muito colorida, não. Porque, agora, também, o sol não está tão quente, né? Aqui, uma marrógane. Olha o tamanho dessa marrógane. Também não está totalmente colorida, por causa das chuvas, né? Uma híbrida de pálida. Uma mal na lua. Esse aglomerado aqui é de Fred e Ives. Essa aqui é uma outra híbrida. Hakuhou. Essa é uma híbrida de mandala também. Olha como que ela está linda. Essa é uma outra híbrida que eu não sei. Essa eu vou arrumar um número para me pôr nela também. Para me poder saber identificar. Porque esses números foram eu que coloquei. Essa daqui, eu acho que é uma Hakuhou. É, Hakuhou. Mas, está linda, linda, meu pneu. Olha, aqui, espremidinho, eu já mostrei em outros vídeos. Espremidinho, está uma Blue Avis. E eu acho que tem... Ah, não. A outra espremidinha que estava ali, eu tirei. Aqui, ó. Esse pneu, eu fiz ele agora. Como eu uso terra aqui do meu quintal mesmo, eu tenho muitas mamoneiras. Ó. Está nascendo aqui. Eu sempre tenho que vir aqui e tirar. Então, esse pneu é de umas que eu decapitei há pouco tempo, ó. Esta é uma híbrida de gila. Esta daqui é a híbrida rubra. Esta é uma Laurence, Gisele, White Prince. Esta aqui é uma híbrida que eu comprei, híbrida de pálida com fluorescente. Uma D'Agda, uma D'Agda, uma D'Fractens. Essa também é uma híbrida que eu comprei, não tem de quê. Essa é a Purple Blue. Essa aqui é a híbrida de Sabro Wolf. Ó. Uma híbrida de Sabro Wolf. Essa é a D'Agda, que é a híbrida da Xaviana com a Rodolfo. Essa é a Nuda. Essa daqui é uma híbrida. E essa é outra que eu comprei. Não, essa é a Momoka. E essa é a Takasako Noquina. Então, são plantas que estão recém-decapitadas. Algumas nem... Ó. Está começando a enraizar agora. Já pus aqui, já está tomando chuva. Vai ficar aqui a chuva todinha. Não vou tirar... Aqui, um outro pneu. Esse pneu, eu já plantei ele há mais tempo. Está sem pintar ainda, porque eu estou sem tempo de pintar esses pneus. Depois eu quero arrumar um tempinho e pintar. Essas aqui, ó. Também, olha. É muito mato, gente. Porque a minha terra aqui, ela tem muita semente. E eu misturo esteiro com algumas outras coisas também. Então, tem muito mato. Essas do centro é tudo Mauna. E aqui tem umas antiguas. Aqui está uma mistureba danada. Tem antiguas, tem... Híbridas. Aí, ó. Tem umas que ainda não enraizaram. Mas vai ficar linda. Logo, logo, elas vão ficar lindas. E aqui, um outro pneu, que eu já plantei há mais tempo também. Já tirei algumas daqui. Ó, a híbrida da gigante. Olha só o tamanho dessa folha. Ó. Olha a minha mão. E o centro dela está bem branquinho. Está lindo. Aqui, uma Mauna. Uma híbrida. Essa eu pus o número nela. Híbrida 0,44. Essa aqui é a híbrida 27. 47. Essa eu já comprei com essa numeração. 47. Essa é a 0,22. Aqui mais uma 44. 44. Ó. E está gigantona. Ó. Enorme. Coloquei uma Aterglow aqui também, ó. Olha que linda. Essa daqui é uma híbrida de Mona Lisa. Aqui também. Olha como está espetacular esse pneu. Lindão. Aqui, ó. É na lateral da minha casa. Tem esses pneus que é para o meu marido cortar, para mim colocar ali, ó. Aqui na lateral. Eu tenho esses carrinhos. Um carrinho com coxínea. Tem que dar uma garimbada aqui no substrato dele. Eu cortei as asses florais esses dias, que estava toda cheia. E vou colocar ele um pouquinho a mais no sol. A mãozinha dele ali, ó. O... Sei lá. Esqueci como é que chama isso aqui. De empurrar ele. Caiu. Vou pedir para o meu marido soldar para mim. Aqui. Um carrinho. De Vivian. Também quero chegar ela um pouquinho a mais para o sol. Para ela ficar mais colorida. Porque aqui é muita sombra. Porque aqui tem a laranjeira. Aqui tem um pé de jabuticaba. Ali no fundo uma mangueira. Aqui um pé de limão tai chi. Então, por isso, dá bastante sombra. Ele fica aqui. Pega o sol. Agora mesmo tem sol nele. Mas passa muito rápido. No chão, esses abacaxis ornamentais. Mas pode comer. Ele é bem docinho, esse abacaxi. Olha o tamanho dele. Tenho esse. E tenho o outro ali, um pouquinho menor. Que passar por ele já é a coisa mais difícil. Ó. Os abacaxisinhos. Um pouco menor. Até quebrou. Ó. Olha aí. E meu marido come. Eu não como abacaxi. Mas ele come. Diz que é docinho. E aqui está o meu carrinho de paraguaiense. Uma cascata de paraguaiense. Olha que espetáculo que fica. Plantei pouquinhas coisas diferentes aqui. Só um cidum bronze. Um palmere. E foi ficando lindo. Olha como que está lindo. Esse aqui também eu quero chegar um pouquinho mais para o sol. Porque eu acho que está muito na sombra. Aqui a lateral. Tenho algumas pendentes. Não vou me demorar nas pendentes. Depois eu mostro elas com mais calma. Que eu quero mostrar essa lateral aqui. Ó. Tenho várias plantas de sombra. Tem esse pneu aqui que eu plantei as minhas cebolas. Então é emaranhado aqui, ó. De cebolas. Eu vi no vídeo da Eliana. Eliana Rocha. Gente, eu amei. O... O... A flora que ela mostrou. Um suporte que a pessoa plantou cebola no formato de... Balão. Eu vou ver se eu consigo alguém para fazer para mim. Porque eu achei lindo. Aí eu plantei. Eu tinha plantado três cebolas. Uma de lá, ó. Aí a de lá eu tirei para fazer uma troca com uma amiga. Deixei essas duas. E pus as cascas. Porque ela brota pela casca. Então eu pus aqui. Aqui tem uma pequenininha, ó. Que eu já tinha feito por casca. Tá vendo? E aí eu vou deixar essas cascas aqui, ó. Para elas brotarem e fazer mais mudinhas. Aqui tem algumas orquídeas. E aqui está a lupita, né lupita? Que onde eu estou, a lupita está atrás. Aqui. Nessa bacia. Está na sombra ainda. Porque assim, sombra. Pega um pouquinho do sol da manhã. Mas foram umas decapitadas, ó. Olha lá. Já está começando a soltar a raizinha. Ó. Essas aqui são todas Runeone São Carlos. A do centro é a Mondo. Acho que eu decapitei. Para mim ver se eu consigo mudar. Porque eu só tinha mais uma. A Laui. Que eu decapitei também. As folhas de baixo estão secando. Mas, por enquanto, vamos ver se ela não vai morrer. Se morrer. Não tem raiz ainda. Mas está aí. Vamos ver. O tronquinho dela não me deu nada. Secou. Esse outro pneu, ó. Plantei também algumas outras aqui, ó. Aqui não toma chuva, gente. Mas eu recolho a água da chuva e molho elas. Porque aqui elas não estão tomando chuva. Uma serenguete. Ou serengete, né. Não sei a pronúncia correta. Essa daqui é uma... Exótica. Essa é um pacifito. Não sei. A Sloa. Esse eu comprei também. Eu já vi o nome dele, mas eu me esqueci. Eu comprei num supermercado. Por aqui. Essa é a Sibila. A Lining Shine. Lining Shine. Essa é uma Lucha Verde. Essa aqui é uma Subsensiles. É, uma Subsensiles. Essas pequenininhas aqui eu não me lembro. Essa daqui é uma Violet Queen. Moroi. Eu comprei outra Moroi. Porque eu amo essa suculenta. A minha tá gigantona. Aí eu comprei essa menor. Essa daqui é uma Hanatzuquil. E a Bluebird. Blue Apple. Essa é Blue Apple. E Brawl Rose. Tá nesse pneu. E essas pequenininhas. Que eu já não... Não, tá o nome. É a Boniguin. E essa aqui é uma Olivia. Nesse outro. Ó. Algumas também. Eu não vou ficar falando o nome não. Porque senão, gente, vai ficar muito grande o vídeo. Mas a do meio é a Barão Bold, né. Todo mundo conhece. Eu peguei essas outras. Plantei aqui. E quero ver se eu vou colocando elas pro sol. Porque essa daqui, ó. É uma Ampe. A Ampe no sol, ela fica tão vermelha. Tão lindona. Que eu quero colocar ela mais no sol. Meu pneuzinho de Lovely Rose. Que eu decapitei todas. E plantei aqui. A minha Gila. Que eu decapitei as duas. Tá aqui, ó. Eu não tenho muita sorte com decapitar a Gila, não, gente. As minhas não ficam legais. E olha como que tá toda... Seca a sogra. Aqui eu fiz esse arranjinho com Lola. Essa bacinha. Essa sopeirinha que eu ganhei da Natalina. Eu coloquei essas Lolas. A minha Grenóvia também não tá bonita. Ela deu uma praga. Tá difícil acabar com essa praga. Nunca tinha dado praga nenhuma. E agora deu. Meu Tacitus Bellum abriu flor. Aquela ali é uma baena, ó. De duas cabeças. Olha que linda que ela tá. E eu vou parar por aqui, gente. Não dá pra mostrar muito. Tem muita coisa aqui pra mostrar ainda. Mas aí num próximo vídeo eu mostro. Só pra vocês verem um pouquinho do que a chuva está fazendo. Essas daqui tomam chuva. Porque elas estão bem na beiradinha das telhas. Então, geralmente chove de vento. Mas eu quero mostrar pra vocês. Olha minhas perle. Depois que eu passei a seguir aquela dica do Marcos. Do canal Suculentas Vícios do Bem. A gente pensa assim. Eu cultivo suculenta bem mais tempo do que ele. Mas ninguém sabe de tudo. A dica que ele deu de deixar ela só tomar o sol da manhã. Olha o tamanho dela. Olha como tá gigantona. Olha a coloração delas. Como tá linda. Elas não ficam bem estressadonas, não. Porque aqui ela toma só o sol da manhã. Essa daqui eu decapitei, ó. E olha como que ela ficou. Tá cheia de mudinhas. Vou deixar aqui. Essa aqui é uma Duchess. E ó. Essa eu não sei se ela é uma... Linn. É a Red. Aquela outra Red lá que eu esqueci. Purple Red. Mas tá aí. Tô deixando. Plantei todas juntas pra ver. Essa outra é a outra Duchess. E aí eu vou deixando elas pra me ver. Como que ficou linda. Olha a dica. Sol da manhã. E eu rego quando chove com a água da chuva, né. Que aqui não molha. E aí vai. Pra vocês verem. Como que... Algumas dicas que as pessoas dão. A gente pode fazer teste. Porque tem gente que fala nem tudo dá certo. Mas tem muitas dicas que a gente passa. Que são coisas que a gente já cultivou. E já sabe como é que vai ser. Que dá muito certo mesmo. Então, gente. Numa outra oportunidade. Eu mostro detalhadamente meus outros vasos por aqui. Porque aqui, ó. Tá na chuva. Aqui é tudo chuva. Olha o tamanho dessa Echeveria azul. Ó. Na chuva. A Dutch Rose. Na chuva. Então, tirei algumas dali, ó. Que eu tinha decapitado. Tem que replantar. Aqui tem outro que eu pus mais pra chuva também, ó. Que aqui chove bem. Porque aqui ainda não tem cobertura. E vamos acompanhando pra ver como é que faz. Ó. Já trouxe a minha punita pra cá. Que o Marcos também falou sobre o sol da manhã. Vou tirar essas hastes florais nela. Bater algum produto. Porque ela tá com um pouquinho de coxonilha. E deixar ela aqui. Né, Lupita? Deixar ela aqui na... No sol, no sol da manhã. Gente, então. O vídeo foi esse. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria mostrar um pouquinho desse... Da chuva, como ela tá. Lá nos pneus do fundo. Tá ficando maravilhosos. Depois... Se vocês quiserem que eu mostre os pneus do fundo, deixa aí nos comentários que aí eu mostro pra vocês. Eu faço um tour lá pelo fundo. Tá? Muito obrigado a todos os novos inscritos que estão chegando. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Ao sair, deixe o seu comentário também. É muito bom pra nós ver que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos mostrando, tá servindo pra alguém. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.